As vendas no comércio varejista cresceram quase 2% em julho na comparação com o mês anterior. É o melhor resultado desde janeiro do ano passado. Já no acumulado do ano, o crescimento foi de 3,5% no volume de vendas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De todas as atividades pesquisadas pelo Instituto, oito atividades tiveram aumento nas vendas, com destaque para tecidos, calçados, roupas, artigos de uso pessoal e doméstico. Para ter acesso ao conteúdo completo da pesquisa, acesse o site do IBGE. De Brasília, Carolina Becker.